Nesta manhã do dia 20, está acontecendo uma recepção especial aqui no aeroporto da cidade de Nanuque. Com a presença do governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, também o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado. E do deputado estadual, Gustavo Santana. E em seguida, a comitiva segue para a cidade de Carlos Chagas, onde ocorre a posse da Aspro Vales. Prefeito de Escoleta aqui da cidade de Nanuque, recebendo o governador Romeu Zema. É sempre bom receber uma autoridade, o governador aqui na cidade, né prefeito? Isso, é como eu sempre diz aí nas entrevistas, graças a Deus a nossa gestão está bem cercada politicamente, a nível estadual e nacional. Hoje é o momento histórico aqui na nossa cidade, nós estamos recebendo hoje aqui dois governadores, um do estado de Minas Gerais, outro do Goiás. Quem sabe, né, esses dois governadores, um ou outro deve ser aí talvez, talvez não, vai ser o nosso presidente nas próximas eleições para presidente do nosso Brasil. Então é uma honra para o nosso município de estar aqui no nosso território aí, os futuros presidentes do nosso país. Importante demais hoje aqui, nós recebendo aqui o nosso governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e também acompanhado aí do governador de Goiás, né, o Ronaldo Caiado. Lideranças nacionais para que podamos alavancar cada vez mais a cidade de Nanuque. Se Nanuque só tem a ganhar e a gente fica muito agradecido por conta desse grande evento que aconteceu, um dos maiores eventos já acontecidos aqui na nossa cidade de Nanuque. Estamos com o deputado estadual Robinho, aqui da Bahia, vizinho aqui de Minas Gerais. Deputado, fala para nós sobre esse recebimento do governador Romeu Zema aqui na cidade de Nanuque. Bom, primeiramente, satisfação falar com todos os ouvintes aqui da 94FM. O governador Zema, que é um exemplo de gestão no Brasil, quero parabenizar pelo seu trabalho, pelo exemplo de um trabalho, de um grupo conservador que quer que o Brasil volte a ser aquele país que tem esperança e que tem a coragem de, com trabalho, com dignidade, respeitar o seu povo e respeitar a sua terra. Estou feliz porque Nanuque é minha terra, nasci em Nanuque, ver o governador que eu admiro, não só o governador Zema, mas também o governador Caiado, que é do meu partido, União Brasil. São governadores que têm mostrado que, com trabalho e com respeito, pode-se construir um estado e um país melhor. Estamos com o senhor Roberto Paiva, ele é proprietário da Fazenda Reunidas, também do Alto Posto Reunidas, aqui da cidade de Nanuque, um grande empreendimento também, investimento aqui na nossa região. Fala um pouco da visita do governador aqui, a importância para a nossa cidade de Nanuque. Hoje é um dia, um marco aí, não só para Nanuque, mas para toda a região, né? Mostra aí a força dos empresários, do agro e de grande valia aí para a nossa região. O desenvolvimento, novos tempos aí e tanto do nosso governador do estado, como outras autoridades, deputados e mostra a união aí para o desenvolvimento da nossa região, né? Nanuque agradece, Carlos Chagas e nós todos empresários e um dia para marcar a história de Nanuque e região. Fazendeiros e representantes da agropecuária estavam aqui no parque de exposição da cidade de Carlos Chagas para receber o governador. A Probales é composta por 23 sindicatos de produtores rurais, que atuam em mais de 50 municípios dos vales do Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro. Sua extensão em quilômetros quadrados abrange cerca de 10% do estado de Minas Gerais. É uma associação vinculada à Federação da Agricultura de Minas Gerais, FAENG e SENAR, criada com o objetivo de coordenar os sindicatos da região. Seu governador, fala para nós sobre essa festa e o que ela fomenta aqui na região de Nanuque, bem como Vale do Mucuri, Teoflotone e Carlos Chagas. Bom, esse evento é extremamente importante para a região. Primeiro, ele fomenta muito a atividade do agronegócio. É uma oportunidade do produtor rural mostrar o que ele produz, ter acesso a conhecimentos novos, ver novas técnicas. E, além disso, esse tipo de evento sempre movimenta o turismo. Dá para ver que a cidade está cheia, né, prefeito? É um movimento que beneficia toda a região e o nosso governo tem procurado sempre estar apoiando esse tipo de evento em todas as regiões do estado. E o agro tem tido, como foi mencionado aqui, um papel cada vez mais relevante na economia mineira. E esse tipo de evento fortalece essa linha que nós temos adotado aqui. E a história difícil de Minas vai ficando para trás, graças a Deus. Hoje, nós somos um dos estados que mais cresce no Brasil. Quando eu assumi a economia de Minas, representava 8,8% da economia brasileira. O último número do IBGE já aponta 9,5%. Temos crescido sistematicamente acima da média Brasil. E quem está liderando esse crescimento, precisa dizer, é o agro, é vocês. Uma salva de palmas para o produtor rural. Nós tiramos o incentivo fiscal que o leite importado tinha e o efeito vai aparecer. Depende desse estoque que existia acabar. Com certeza, assim que esse leite parar de chegar aqui, principalmente o leite do Uruguai e da Argentina, o produtor de leite de Minas terá mais mercado disponível e, consequentemente, mais preço, melhor preço, já que o preço nesses últimos anos esteve muito depressivo. E eu espero, tenho obrigado, para que o governo federal venha também a fazer alguma ação em prol dos produtores de leite, que em Minas Gerais são um número expressivo. Nós temos aqui no estado mais de 200 mil micro e pequenos produtores de leite que não podem ter o seu negócio julgado fora, inviabilizado. E outros estados têm seguindo o caminho de Minas, que eu fico muito satisfeito. Produzir leite é estratégico. Não adianta você sucatear todo esse parque produtivo e amanhã ficar dependendo de outros países. Eu estou falando sobre a MGC 418, a obra no início da sua vinda aqui. O senhor visitou. Fala um pouco para a gente sobre a importância dessa estrada para a região. É uma das rodovias mais importantes aqui da região. Tive o prazer de passar por ela, ver que temos hoje um asfalto muito melhor do que aquele que havia no passado. E a recuperação das rodovias continua em Minas. Já fizemos diversas obras aqui na região. Esse trabalho é contínuo. Primeiro, nós temos recuperado a malha já existente. E no futuro, nós queremos pavimentar trechos que são importantes, inclusive aqui na região. Mas o provias hoje significa que a malha de Minas continua sendo melhorada todo mês. O percentual de estradas ruins reduz em Minas Gerais. Como o governador Caiado disse, em 26 nós estaremos juntos. Não sabemos quem será o candidato. Mas eu estarei apoiando o nome da direita. Seja ele o que for. Vou pagar o nome da direita. Olha, primeiro, porque eu já conheço bem a região. Já vim aqui em outras ocasiões. Tem familiares meus que moram aqui na região, como o meu primo, que está aqui há muitos e muitos anos, o Nilo Caiado Fraga. Voltar aqui também é para poder agradecer a tantos que aqui moram, que nos ajudaram num momento tão importante que foi da luta na Constituinte para defender o produtor rural, o direito de propriedade. E hoje, vendo aí o setor rural muito mais organizado, muito mais consolidado. E o André assumindo a posse dessa associação dos produtores dos vales aqui, de Jaquitinhonha, do Mucuri, de São Mateus, trazendo ainda mais força de reivindicação às melhorias da região. É, o senhor governador do Goiás, é o que o senhor sente sendo aqui homenageado, bem recebido aqui na nossa região? É porque é uma coisa que me dá uma alegria ímpar, não é? Poder ser calorosamente aqui recepcionado. Mas vem de uma luta de muitos anos de vida. Naquela época, quando eu cheguei aqui, eu tinha 36 anos de idade. Então, já se passaram muitos anos. E agora, nós estamos aqui retornando à nossa querida do Estado de Minas Gerais e também encaminhando esse Brasil todo, para que a gente possa mostrar que o Brasil tem solução. Quem está no governo hoje, perdeu a vontade de governar, não tem ritmo para poder governar, não sabe priorizar aquilo que a sociedade deseja. Enfim, o Brasil precisa de voltar ao rumo, voltar a crescer e a respeitar o sentimento da população. Fico muito feliz de poder estar de novo, tanto em Nanuque como em Calo Charles. momento de hoje, aí, da posse do grande amigo André Costa, nosso presidente das provades, demonstra que o nosso setor do agro tem respeito. Dois governadores de Estado presentes, que Romeu Zema e Ronaldo Caiado, prestigiando que o agro tem vez, e o agro é forte. E contem sempre com este deputado, que nós vamos fazer a nossa região ainda cada vez melhor. Olha, foi um evento importantíssimo, um evento marcante, né? Onde o presidente do nosso sindicato rural de Calo Chagas assume a presidência das provades, que é a associação dos sindicatos rurais dos vales do Mucuríde e da Kitionha. E, para coroar de êxito isso aí, tivemos aqui, não um, mas dois governadores. Tivemos o governador Caiado de Goiás, que é uma liderança expressiva nacional, e o nosso governador Romeu Zema, que é o governador que vem investindo maciçamente em nossa região, é o governador mais presente em nossa região nos últimos tempos, já esteve aqui em quase todas as nossas cidades, teve mais de dez vezes só em Teoflotone, esteve em Nanuque, Calo Chaga, Ladainha, Poté, Malacaxeta, quer dizer, é um projeto super presente, e com obras de grande importância. A primeira obra de recuperação de estradas de Minas Gerais do governo dele foi a obra Bersa 16, Pavão, Águas Formosas, agora a nossa cidade do Boi sendo totalmente recuperada, assim como o estado de Jataleia, de Ladainha e outras tantas por aí, o hospital Rio de Janeiro de Teoflotone, uma obra parada há anos, ele está concluindo também, quer dizer, é o governador realmente que merece o nosso aplauso, o nosso agradecimento pelo muito que tem feito pela nossa região. O mais importante de tudo, homo, é a importância do setor agropecuário, é uma associação de sindicatos produtores rurais, tendo a sua diretoria, que é as Provales, que é dos vales do Mucuri e do Jequitinhonha, e uma aposta muito prestigiada, com a presença não só do Ronaldo Caiado, governador do estado de Goiás, mas também do nosso governador de Minas, secretário da Agricultura, e o do governador Zema, que é muito importante para nós. O sistema Fahenq Senar fica muito honrado por entender a importância que Minas Gerais, que o governo de Minas, compreende agora de forma definitiva a importância do nosso agropecuário. E numa região tão produtora como essa não é diferente. Parabéns aos sindicatos rurais, parabéns aos prefeitos aqui presentes, mas principalmente parabéns aos nossos produtores rurais, que estão começando a entender a nossa importância. Juntos seremos mais fortes. Muito obrigado. Na ocasião foi realizada a cerimônia de posse da Associação dos Sindicatos Rurais de Produtores aqui da região do Vale do Mucuri, bem como da região do Vale do Jequitinhonha. Estamos aqui com o André Costa, presidente da Asprovales, que tomou posse neste dia de hoje. Fala para nós da importância deste momento aqui para a nossa região, bem como é o norte do Espírito Santo e aqui no Parque de Minas Gerais? Olha, Asprovales é a união de 24 sindicatos de produtores rurais que atendem via sistema FAENC-SENAR 50 municípios dos vales Jequitinhonha, São Mateus e Mucuri. Asprovales congregam a força do setor produtivo, os interesses do homem do campo, do homem que produz comida de sol a sol e a ativação das provales é importante para representar esse setor tão fantástico da economia mineira. Hoje o governador revelou para nós os números da mineração e do agronegócio que se equivalem no estado de Minas Gerais. Então é preciso de representatividade no setor produtivo, daí a importância das provales da nossa região. Eu sou o Arlen, estou presidente do Partido Novo, da cidade de Nanuque. Estamos aqui recepcionando o nosso governador Romeu Zema, que muito tem vindo ajudar o nosso agro. O agro que já mostrou que é a referência do nosso país tanto na economia e o crescimento de nossa região. Então é muito importante a presença de um governador que tem visto várias vezes apoiando o nosso agro. E o agro é isso aí, é o alimento que carrega para os nossos brasileiros e para o mundo afora. Então, além disso, ele está crescendo economicamente a nossa região, que é o Vale do Mucuri e o Vale do Jaquitonha. E agradecer a todos os produtores rurais que têm muito ajudado a alimentar essas pessoas mundo afora. Olha, nós sabemos que isso é um fato histórico, como diz o nosso presidente das provalhes, né? Fato histórico. Eu até então não tinha tido conhecimento ou presenciado a vinda de outro governador que não fosse esse. Em todo o estado, em todo o estado de Minas Gerais. Muito presente. E aí, como vocês viram aí, a presença do secretário de Estado, enfim, de todos os autorizados aí, secretário da FAENG, o SENAR. Então, são autoridades que Carlos Chagas até então não tinha tido essa oportunidade. Então, nós temos que entender que esse momento é um momento convergente, de convergência política, não vista ainda na história da nossa cidade. Então, é só agradecer a Deus e convidar ao nosso povo, às nossas lideranças que estão realmente comandando a nossa cidade, o destino da nossa terra. Um estado de grande urgência no agro e aqui eu estou como representante o Frisa, Frigorico Rio Doce, S.A., Unidade Nanuque, grandes produtores rurais do agronegócio aqui em Carlos Chagas para também abrilhantarmos esse evento. Estamos aqui com o Romeu Zema, muitos deputados estaduais, até federais também, estamos aqui com o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, justamente para brilhantar esse grande Vale do Rio Doce que é Nanuque, Carlos Chagas, que representa esse grande agro que é o gado, o bovino e outras atividades que aqui são produzidas nessa região. A presença do governador na nossa cidade é de fundamental importância porque representa um avanço na política onde aquele político que a gente olha lá em cima ele se aproximou hoje mais do povo, do produtor rural em geral para que nós tenhamos uma representatividade melhor em todos os setores da política. Obrigado.